O primeiro-ministro aprecia o serviço mídia durante a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. O primeiro-ministro aprecia o serviço mídia durante a publicação. O primeiro-ministro aprecia o serviço mídia durante a publicação. O primeiro-ministro aprecia o serviço mídia durante a publicação. O primeiro-ministro aprecia o serviço mídia durante a publicação. Equipa Cobertura GMN.